Viva o SNS! Viva! Viva o SNS! O que se vê e o que se ouve fala por si. Os médicos de facto estão em luta hoje, estão aqui concentrados em frente ao Ministério da Saúde. Sabemos que o Sr. Dr. Mano de Pizarro está aqui neste edifício e convidamo-lo a vir a descer e a estar aqui connosco porque é nosso colega e sabe muito bem qual é que é o problema dos médicos no Serviço Nacional de Saúde e porque é que eles todos os dias saem do Serviço Nacional de Saúde. A Federação Nacional dos Médicos não aceita negociar perda de direitos. Portanto, a negociação tem que ser séria e, como disse, isso é apenas um motivo no meio de outros todos tão importantes e que podem cativar os médicos a ficar ou a fugir do SNS. O Sr. Ministro é que tem que escolher por que caminho é que quer ir. E eu penso que há um elemento aqui determinante no meio disto tudo que é a forma como estão aqui de forma emotiva, determinada, também na defesa do Serviço Nacional de Saúde. E este é um elemento estruturante, porque eles são a garantia do Serviço Nacional de Saúde também, naturalmente com outros profissionais, que são enfermeiros, auxiliares, mas está aqui uma bela demonstração de forma, de força e determinação na luta justa pelos seus direitos, pelos seus anseios, mas também pela defesa do Serviço Nacional de Saúde. Muito solidária com esta greve dos médicos. Basta estar aqui um pouco para perceber as reivindicações destes médicos. Querem mais SNS, o melhor SNS. Querem um serviço de excelência para os utentes, querem menos filas de espera, mais exames, mais acesso à saúde. Às vezes fazem negociações que são uma brincadeira. O Governo devia compreender que só pode ter um SNS com médicos. E isso quer dizer carreiras valorizadas. Quem entrou agora no SNS recebe muito pouco, recebe menos que os médicos contratados. Tem longuíssimas horas de trabalho, não tem salários dignos. É preciso ter carreiras fortes para proteger o SNS. E é porquê que aqui estamos, é porquê que estes médicos estão aqui também. Manoel Pisado, vem à janela. Manoel Pisado, vem à janela. Vê os teus colegas, ai, 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 que eles estão em guerra. Vê os teus colegas, ai, que eles estão em guerra.